Deus é Rei, é o Altíssimo, muito acima do Universo Deus é Rei, é o Altíssimo, muito acima do Universo Deus é Rei, exulte a terra de alegria E as ilhas numerosas rejubilem Treva e nuvem o rodeiam no seu trono Que se apoia na justiça e no direito Deus é Rei, é o Altíssimo, muito acima do Universo As montanhas se derretem como será Ante a face do Senhor de toda a terra E assim proclama o céu sua justiça Todos os povos podem ver a sua glória Deus é Rei, é o Altíssimo, muito acima do Universo Porque vós sois o Altíssimo, Senhor Muito acima do Universo que criastes E de muitos superais todos os Deuses Deus é Rei, é o Altíssimo, muito acima do Universo Deus é Rei, é o Altíssimo, muito acima do Universo Deus é Rei, é o Altíssimo, muito acima do Universo Amém.